Divulgada como uma das medidas de enfrentamento contra a Covid-19, a Prefeitura determinou a interdição dos seguintes endereços. Avenida dos Expedicionários esquina com a Avenida Presidente somente a mão de entrada, ficando a mão de saída liberada para situações emergenciais. Avenida dos Expedicionários esquina com a Rua Santos Dumont. Avenida Interventor Manuel Ribas esquina com a Rua Monteiro Lobato. Segundo a Defesa Civil, as medidas de contenção e interdição são necessárias, já que boa parte dos bancos e lotéricas ficam concentradas nessas duas quadras aqui no centro de Rolândia. E isso facilitava as aglomerações. Na manhã desta quinta-feira, voluntários da Defesa Civil orientavam a população e os motoristas que estacionaram os carros e também os moradores dos edifícios das ruas interditadas. Fica proibido estacionar nessas áreas a partir desta sexta-feira e a atitude é passível de multa aplicada pela Polícia Militar. Os moradores dos edifícios poderão entrar pela contramão da Avenida Interventor Manuel Ribas. Hoje, nossa equipe acompanhou o primeiro dia dessas interdições. Em frente aos bancos e lotéricas, o local de espera de cada cliente está demarcado, seja com essas cruzes ou com avisos colocados no chão. Segundo a Defesa Civil, essa é uma forma de evitar aglomerações, já que nesses endereços estão concentrados a maioria dos bancos e lotéricas. Sem espaço, as pessoas se aglomeravam nas filas. O distanciamento por pessoa deve ser de pelo menos dois metros. Os trechos foram interditados nesta quinta-feira e ficarão por tempo indeterminado ou até quando houver risco do coronavírus. É, hoje fecharam as ruas aqui para o pessoal já ficar organizado aleatoriamente. Muito bom, melhor para nós. Logo, logo vai passar se Deus quiser e já era. Você espera, você acredita que com essas medidas aí de segurança fica mais tranquilo abrir o comércio? Então, aí é uma questão de pensar e depende deles lá para votar. Primeiramente de Deus, vamos ver. Mas se sentiu mais seguro com essas medidas ou não? Ficou legal, porque daí se o comércio vem a ter um pouco mais de progressividade, de funcionar um pouquinho, é bom porque daí a crise também um pouco desagrada o comerciante também. Eu acho que ficou bom, porque assim o povo mantém a distância e preserva aí uma certa distância para evitar essa contaminação. O senhor acha que com essas medidas fica mais fácil a reabertura do comércio? Acredito que sim. É a favor da reabertura? Em partes, né? Eu acho que sim, porque também precisa, algumas coisas tem que reabrir, né? Eu achei o certo, né? Para não ter muita gente, né? Para não comer lá, né? Ficou mais seguro com essas medidas? É, ficou. Mas é, vamos ver que semana que vem se volta tudo normal, né? Você acha que com essas medidas o comércio pode ser reaberto? Qual a sua opinião? Ah, eu espero que sim. Não pode ficar muito tempo parado, né? Comércio fechado, né? E o pessoal se precavendo, né? Usando a máscara, tanto o comerciante quanto os consumidores, né? Todo mundo respeitando as medidas fica mais fácil? Fica. É que se fica tudo dentro de casa, ninguém aguenta, né? Eu mesmo fui atrás dos clientes aí, ajudo minha mãe na loja aí. E espero que semana que vem volte, bom, e é só se prevenir, né? Sim, essas medidas dão maior segurança, então? Dá. É, não vou falar 100%, né? Porque se tiver que pegar, né? Eu mesmo não gosto de ficar em casa, né? Aí eu vou dar uma saídinha aí para... Fui nos clientes. Mas está cumprindo as medidas? Estou, estou. A gente não abusa, né? Eu vou entrar no banco daqui um pouco, pôr a máscara. Quer dizer, por lei, né? Sim. Bom, e se até semana que vem já volta. Normal, né?